Deputados estaduais Jorge Pisciani, Edson Albertarsi e Paulo Melo se entregaram à Polícia Federal após o Tribunal Regional Federal da Segunda Região determinar que eles voltassem à prisão. A repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Os três parlamentários já haviam sido presos na última quinta-feira, mas na sexta, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro determinou que eles fossem soltos. Agora há pouco, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, determinou que eles retornem à prisão. Os três já se entregaram e foram encaminhados agora há pouco ao IML e devem ser levados ainda hoje para a cadeia pública de Benfica. Os três parlamentares são acusados de receber propina de empresários dos transportes em troca de favores políticos. Agora, para que eles sejam soltos, é necessária uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ou aqui do Supremo Tribunal Federal. William. Obrigado, Ana Paula.